As pessoas às vezes me julgam e falam que eu sou um cara muito crítico, que eu vejo defeito e problema em tudo. Estou vendo esse lance do coronavírus aí, as pessoas querendo se unir, falar que todo mundo tem que ficar em casa, concordo, tá? É difícil, a gente, por exemplo, eu sou autônomo, tenho nome sujo, tá? E os dois trabalhos que eu faço é mexer com coisas relacionadas à academia, que está tudo parado, então ninguém quer saber o que tem a ver com academia, e de Uber, que é uma coisa que muito provavelmente vão proibir também, que aí na minha cidade já proibiram ônibus, e tudo menos o risco de eu pegar uma... enfim, esse vírus, o de Uber é muito maior, por isso que eu decidi ficar em casa também de quarentena e não trabalhar, não sei o que eu vou fazer pra comer, porque parte desse meu serviço que eu falo, que é parte da consultoria, eu faço em casa, mas tá tudo parado, ninguém tá querendo contratar com o estudo, ah, mas os alunos de hoje eu já tenho, tá tudo pago, tudo dinheiro já tá gasto, ficou barato, eu tenho praticamente que fechar aluno todo mês, que eu cumprimentar a minha renda, mas o que mais me incomoda é o jeito que as pessoas usam Deus só quando elas realmente precisam, sabia? é igual aquela sua ex que larga de você, que te humilha, que te maltrata, e quando você não tem nada bom pra rua, ela te liga te procurando, muito bonito, muito comovente, as pessoas se unindo nos prédios, cantando, gente fazendo reunião, indo louvar a Deus, eu sou um cara que, eu aprendi como que funciona a relação ser humano e Deus, é você agradecer todo santo dia, todo santo dia você lembrar dele, mas as pessoas fazem o contrário, as pessoas esperam a água bater na bunda, a bosta bater no ventilador, pra se unir, pra reclamar a Deus, pra procurar, e o que eles vão fazer, eles vão pedir, eu sou um cara que eu tenho muito esse lance de vibração, tudo bem, aquilo que você vibra, é aquilo que você, aquilo que você emana, é aquilo que você atrai, quando você pede uma coisa, você está vibrando o que? no sentido mais profundo da palavra, você está vibrando falta, você está pedindo, você está vibrando falta, você pede saúde, você está vibrando, doença, você pede de mim, você está vibrando pobreza, eu fiquei dois anos a pé, sem saber como eu ia fazer pra comprar um carro, com o nome sujo, com tudo que eu, todas as condições financeiras que eu tinha, e eu fiz um teste relacionado a esse lance de fé, dentro de um ano, desses dois anos, eu passei a não pedir mais pra nada, pra Deus, eu passei a agradecer, e isso eu aprendi depois que eu bati de moto, porque eu corri um risco de vida, então só o fato de eu estar vivo, já era motivo o suficiente pra eu ser grato a Deus, então o que eu fazia, todo dia eu agradeci a Deus, obrigado pela minha saúde, obrigado por eu estar vivo, e aí eu passei a agradecer por aquilo que eu queria e eu tinha, obrigado pelo meu carro, obrigado pela minha condição financeira, obrigado por estar me dando, condições de andar de Uber, já que eu não tenho um carro pra andar, que gasta muito mais do que ter um carro, o problema é que eu não tinha condição de ir lá e financiar um carro, sabe o que aconteceu? Deus me deu essa condição, porque eu simplesmente não pedi mais, agradecer pela condição atual que eu tinha, só que dentro do meu coração, Deus sabe o que está ali dentro, sabe que você precisa de saúde, sabe que você precisa de um carro, sabe que você precisa de emprego, dentro do meu coração, Ele sabia o que eu precisava, não precisava jogar na cara dEle, ô Deus, por favor me dá isso, me dá aquilo, Ele sabia, só que Ele só queria que eu fosse grato por tudo aquilo que Ele já me deu, por exemplo, a minha saúde, o livramento que eu tive, duas regras, que você pode testar, qualquer pessoa que fazer isso, vai conquistar o que quiser na vez, só que nem sempre na hora, tudo que você quer, demorei dois anos, mas você pode testar, pensa numa coisa que você quer muito, você vai ver como as oportunidades acontecem assim, primeiro, faz o bem para o próximo, segundo, agradece o que você já tem, sem pensar naquilo que você quer, esquece o que você quer, quem tem que saber o que você quer, é Deus, Ele já sabe, faz, se você não vier daqui uns meses, ou daqui um ano aqui, falar que eu estava certo, é igual eu sempre brinco, o mundo não é nada para o próximo, porque isso eu tenho certeza absoluta, então, falei, é muito bonito, mas é hipócrita, um pouco, só se unir, perante a Deus, quando a coisa azeda, a coisa cede, eu espero, que quando todo mundo se livrar disso, os que sobreviveram, passem a ser gratos pela vida que tem, e parar de reclamar, que aí, tudo que você precisar de verdade, está dentro do teu coração, e o teu coração está conectado com a mente de Deus, Ele sabe tudo, Ele sabe todas as coisas, só que nem todo mundo merece misericórdia, e o agrado dele, infelizmente, ainda mais nesse mundo que a gente vive hoje, cheio de gente podre, hipócrita, egoísta, falsa, que passa por cima dos outros, que não sabe a diferença entre ganância, que é, nada mais, ganância é ambição, ambição é você querer algo da vida, é você buscar aquilo, só que subir o degrauzinho por vez, ganância é você passar por cima de todo mundo, você enganar a pessoa, o próximo, para poder lucrar, só que gente gananciosa, pula de 5 em 5 degraus, e chega rápido no topo, mas na hora que chega no topo, escorrega, cai e se arrebenta, porque quanto mais você sobe, maior pode ser o tombo, gente ambiciosa, sobe degrau por degrau, e não escorrega nenhum, porque conhece a todos os degraus, você conhece o território, que você está pisando, então tomara que esse lance do corona, venha para lembrar vocês no futuro, de que procurar a Deus, ser grato a Deus, aclamar a Deus, não é só quando as coisas estão ruins não, você tem que agradecer aquilo, que você ganha todo dia, essas pessoas que estão aí, que não estão conseguindo respirar, nunca devem ter agradecido, o ar que respira a Deus, isso não é ser ruim, isso é ser desleixado, e não ser ansioso, estou dizendo que elas estão merecendo passar por aquilo, tudo na vida tem um propósito, carma, débito de outra vida, acredite no que você quiser, mas nada acontece por acaso, então preste atenção nos seus atos, que até, para ser tenente a Deus, você tem que saber o que está fazendo, para isso não tem hora, é 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 360 e poucos dias por ano, sua vida toda, mesmo que seja pior, o seu subconsciente, grato, por aquilo que você tem, para ser merecedor, daquilo que você quer, pense nisso,